Tem mais edital sendo lançado na Paraíba. Ele afirmou isso durante entrevista ontem ao Frente a Frente da TV Arapuã. Vamos acompanhar? Nós temos 4 mil vagas destinadas à PB Saúde para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros cargos que vão estar listados no edital, sendo 1.800 para preenchimento imediato e cerca de 1.800 e cerca de 2.200 vagas para cadar de reserva. Porém, lembrando que o último concurso perdeu a vigência agora há mais ou menos 4 ou 5 meses da PB Saúde e o Estado esgotou praticamente todo o cadar de reserva que tinha do concurso. Chamou todo mundo, basicamente. Então, é uma expectativa que pode ser criada, já que a história está aí para contar que o Estado chamou basicamente a lista toda do cadar de reserva do concurso da PB Saúde anterior. E o edital, minha gente, anotem aí, deve sair até o início da próxima semana. Vai ser publicado. O Instituto é o IDECAM, já foi contratado pelo PB Saúde. Esse não passa pela Secretaria de Administração, mas foi contratado pelo PB Saúde. E até o início da semana que vem, o IDECAM deve estar publicando o edital com todos os detalhes. A prova acontece ainda nesse semestre, ainda em 2024. A prova escrita ainda acontece em 2024. Então, em primeira mão aqui para você, Luiz. Essa novidade, a atenção concurseira, os concursos da PB Saúde chegando. 4 mil vagas para a PB Saúde, com contratação imediata. 1.800 para a contratação imediata. Mas quem vai poder participar, já fica ligado para o edital, sai na próxima semana. E lembrando que tem cargos da área de assistência à saúde, mas tem cargos administrativos também. Contador, advogado, cargos também dessa área meio. Olha só, tá vendo aí? Então, que notícia boa, trazida aqui pelo secretário e administração do governo da Paraíba, o Tibério Limeira, que vocês estão vendo na imagem aqui agora, às 6h34. Informação boa para quem está acompanhando o nosso programa. Coloque aí, Daniel, com gentileza. Quem está acompanhando o nosso programa, a PB Saúde, lançando o edital com 4 mil vagas. Informação trazida ontem no Frente a Frente da TV Arapuã com o meu colega Luiz Torres. Ontem, o secretário de administração do governo da Paraíba, o Tibério Limeira, trazendo essa informação de concurso público para o estado da Paraíba. Momento importante que vive o estado da Paraíba, tanto na realização de concurso público, e quanto a efetivação desse concurso público, no ponto de vista de ter um cronograma, de chamar aquelas pessoas que foram aprovadas no concurso público. Porque em outros tempos, esse estado já viveu, inclusive, uma grande dificuldade de pessoas que estudaram, que se capacitaram, que foram aprovadas em concursos, e essas pessoas não foram chamadas, não foram convocadas. E agora a gente vê esse momento que os concursos são realizados, as pessoas são aprovadas, e estas são chamadas para o ingresso na administração pública estadual. Então, se preparem. O concurso público da PB Saúde, anunciado pelo secretário Tibério Limeira, 4 mil vagas, 1.800 vagas para contratação imediata. Outra boa também, inclusive, anúncio do governador João Azevedo, foi a convocação da segunda turma da Polícia Civil da Paraíba. Primeira, já foi chamada uma turma, quase 500 pessoas, agora a segunda, mais quase 500 pessoas, divididos em dois blocos. O primeiro bloco já começa a trabalhar em novembro, recebe em dezembro, e o outro começa a trabalhar em dezembro, já recebe em janeiro, dentro da administração pública estadual. São 6h36 agora, gente, a Paraíba...